Olá, olá! Olá, malta! Olá, olá! Estamos live. Olá a todas e a todos e a todas. Os que estão aí em casa e estão-nos a ver. Ninguém nos está a ver, mas vocês vão chegar, entretanto. Estamos aqui com a malta do costume, ou pelo menos alguma da malta do costume. Eu sou o João e a Laura têm aqui o Movimento LGBT e Leiria. Temos aqui a Ana e a Cláudia da LGBT e Viseu. Olá, pessoal! Olá, boa tarde! Ah, eu já passei aqui um passo, pá! Como é que está o tempo e Viseu? Vamos começar assim. Queres já começar assim? Está um bocado peludo, acabou de passar uma névoa aqui. Que é só para dar um exemplo de como é que está. Está cinzento, como vocês viram. O tempo está cinzento e está sim para o frio, porque estão 10 graus nesta cidade. Por isso, como podem imaginar, a coisa não está nada satisfatória. Pronto, portanto, não sei como é que está por aí, nas outras cidades ou localidades onde vocês estejam. Vocês estão... Ai, está mesmo bem. Mas, como veem, até o meu cérebro está cinzento. Mas, por aqui, por Viseu, a coisa não está nada agradável. Está um dia mesmo cinzento, mesmo feio, mesmo esquisito. Não apetece mesmo nada sair de casa, a não ser estar enfiada no sofá com um bom livro. Mas, pronto, nós estamos aqui para vos entreter durante uma hora. Vocês já sabem que não é uma hora, mas, pronto, nós tentamos. Nós tentamos. Nós vamos tentar, que seja uma hora. Nem mais. Olha, em Leiria também está mega cinzento. Está frio que é bem. Também ainda não foi muito à rua, sinceramente. Está um belo dia de inverno, para ficar em casa. Como é que está a marinha? Está cinzenta. Está tudo cinzento. Na bocada abriu um bocado o sol, mas foi só... Foi só para a gente não se esquecer que existe um sol lá em cima. Foi-se logo embora. Então, um pai de 15 graus, acho eu. Não está... Está-se bem. Até na rua não se está mal. Mas, pronto. É o que temos. É. Mas, se quiserem ficar em casa, agarrados de uma móvel ou a tablet ou a computadora, nos ver, é ótimo. Culturas e agriculturas agradeciam, não é? Se chover é claro. Também é verdade. Também é verdade. Não está, não está a chover. Tendo em conta ao nível das barragens. Pronto. Ainda não falámos, mas temos aqui um convidado especialíssimo. O senhor ativista Jorge Santos. Excelentíssimo. Obrigado. Convidado especial do episódio 2 desta nova temporada. Jorge, tudo bem? Tudo bem. Antes de mais, boa tarde a todas as pessoas. E, já agora, também vos vou dizer como é que está por aqui. Temos o tempo no bolado, com 59% de umidade. Mássico de 15 e mínimas de 9. Se alguém... Umidade é um dado importante. É. Os detalhes. Muito bem. É o pormenor. Os detalhes. Muito bem. E o trabalho de casa. Tentámos. Tentámos ir ao pormenor. Muito bem. Jorge, então falamos um bocadinho sobre o teu trabalho. Sobre os BEARS. O que é que tem andado a fazer até aqui? Vamos saber um bocadinho. Acelerei. Para quem não conhece muito bem o trabalho dos BEARS. Os BEARS são uma comunidade noclaciclista LGBTQIA+. Que tem atividades em todo o país. Inclusive ilhas dos Açores e da Madeira. E neste momento estamos com o projeto Café da Manhã. Acabámos de chegar dos Açores. E estamos a correr o país para descentralizar a informação. E criar redes e ligações entre os diversos coletivos. E associações que trabalham as questões LGBT e questões dos direitos humanos. Basicamente é isso que estamos a fazer. E continuámos a elaborar projetos. Todos os dias são projetos novos. Vão surgindo sempre novos projetos. Novas ideias. E basicamente é isso. Muito trabalhinho. Muito trabalhinho. Poucas horas de sono. Mas compensa. Já se prevê um ano cheio de atividades, não é? Muitas atividades. Muitas. Põe lá. Nós hoje temos aqui uma pessoa que está ao trans e daqui hoje. Que quer ajudar hoje. Sim. 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 Quero dar apoio. Mas tapa-nos aqui um bocado a visão. Não está fácil. Não conseguimos pôr a criança a dormir. Não sei porquê. E a técnica de som, vocês não estão a perceber nada. Ah, e a técnica de som, sim. Veio ver se estava tudo controlado. Jorge, como é que foi os Açores? Como é que correu o café da manhã lá? Os Açores correu muito bem. Fomos muito bem recebidos pelas corpos dos Açores, a Amar e pela APF. Nós fizemos o evento nas instalações da APF Açores. Correu muito bem. Foi um encontro informal, como é característica destes cafés da manhã. Ficámos a conhecer melhor a realidade das pessoas LGBT que vivem nas ilhas, não é? Que são insulares, quer seja nas ilhas de Açores, quer seja na Madeira. E basicamente foi assim. Aproveitámos também para tirar umas fériazinhas, conhecendo melhor a ilha. Muito bem. Mas correu muito bem. Ficámos muito satisfeitos. Esperemos que continuem todos a correr assim. Ótimo, ótimo. Já têm os próximos eventos para o próximo mês? Está mais ou menos a minha paga? É uma pergunta difícil. Estamos à espera da confirmação de data. Em princípio, o próximo mês será com outras diversidades. E será em Lisboa, em princípio. Mas falta-nos a confirmação da data. Ou apostar com alguma dificuldade a nível de reserva do local. Mas contámos em breve ter essa data. Depois partilharemos nas redes sociais, obviamente. Hélder, chamado à recessão. Estás a dormir. Olha, já que pegaste na Opos de Diversidades, eu vou apanhar esse comboio para fazer aqui uma chamada de atenção. Porque a Opos de Diversidades tem uma casa de acolhimento temporário, que é o CAT, e que está a precisar de obras. E eles estão a pedir se as pessoas fazem algum tipo de donativo monetário. E lançaram agora um apelo nas redes sociais, tem um NIV, ou melhor, um IBAN, para transferência bancária. E também um número de telefone para a MBWay. Nós vamos deixar o link do Facebook onde vocês podem aceder, caso queiram, ou caso possam, tenham essa disponibilidade. Mas já sabem que um euro é sempre bem-vindo. E já sabem que esta casa de acolhimento temporário poderá fazer a diferença para alguém. Como vocês podem ver neste momento, a Europa atravessa uma guerra. E que isso, se calhar, pode fazer a diferença para muitas pessoas. Portanto, a ajuda nunca é demais. E se realmente puderem despender de um euro, se várias pessoas puderem despender de um euro, se calhar essa ajuda pequena vai fazer uma diferença muito grande. Portanto, consultem as redes sociais e vejam o que é que efetivamente podem fazer dentro das vossas possibilidades. Está bem? Ana, já agora aproveitava essa tua deixa e gostaria de dizer às pessoas também, porque há pessoas que dizem, ah, mas eu não posso, não tenho como ajudar. Há sempre uma maneira de ajudar, mais que não seja partilhando a publicação da Opus nas suas redes sociais. Porque a pessoa pode não ter possibilidades financeiras, ou pode não poder ajudar, mas pode ter pessoas conhecidas que aquilo queiram fazer. E isso também é uma maneira de ajudar. Sim, e a divulgação é só carregar num botão. Sim, sim. E é simples. Completamente. Vamos, então, avançar para os nossos temas de hoje. Temas, sim. As nossas menções. Vamos para as menções. Vamos começar pelo... Sim, vamos começar pelas horrorosas. Nós gostamos de enfrentar o mal. Bem, agora ia dizer uma palavra, mas não interessa. Pela cara, vá. É de notar que estas menções... Não, não vamos por aí. Estas menções são de factos reais, são de leis que são implementadas, são de acontecimentos que afetam a comunidade LGBT em todo o mundo, não só em Portugal. Portanto, são aqui uma forma de chamar a atenção a todas as pessoas, o que se vai passando no mundo e em Portugal. E também para vos alcançar, não é? Porque até podemos viver aqui num país que aparentemente é pacato, não é? E onde a comunidade LGBT é incluída. Mas não é assim em todo o mundo. E daí gostamos de mencionar estas anotações para vocês perceberem. Então, começando pelas menções horrorosas, a aplicação Green, muito famosa dentro da comunidade gay, homem, está a ser removida de diversas lojas de aplicações na China, devido a políticas de policiamento de conteúdos. Embora uma sexualidade seja descriminalizada desde 1997, o governo comunista, através da cibersegurança, fiscaliza e bane cada vez mais o conteúdo LGBT em mais da internet. Dois homens foram executados no Irão, após seis anos de prisão, sob acusações de sodomia, que, só para vos explicar, é sexo entre homens, ou atos sexuais. De acordo com informações de grupos de direitos humanos, o Irão segue a lei de Sharia, que proíbe qualquer atividade sexual fora do casamento heterossexual. Segundo uma carta endereçada a Michelle Bachelet, alta comissária dos direitos humanos da ONU, a Rússia possui uma lista de jornalistas e ativistas pelos direitos humanos ucranianos, aparentemente, a abater. Ou seja, a Rússia já persegue ativistas e jornalistas e quaisquer pessoas que defendam os direitos humanos, em especial de pessoas LGBTI na Rússia. não é novidade. E agora querem pôr à Ucrânia. E agora querem pôr o mesmo à Ucrânia. Exato. Todos nós estamos atentos ao que se passa na Ucrânia. Vamos... Vamos aguardar por melhores notícias. Aguardar por melhores notícias. E temos todos que pressionar os nossos governos a agir, a apoiar a Ucrânia para este ataque não solicitado a um país pacífico que não pediu esta guerra. Mas bom, eu vou-te... Adios, Jás. Não, relativamente a isso e relativamente à comunidade LGBTQIA+, ucraniana, eu vi no outro dia uma notícia nas redes sociais que um dos presidentes de um dos coletivos, o que era de Kiev, publicou uma mensagem direta para Putin a dizer que iriam continuar a resistir e que não queriam retroceder nos seus direitos até agora conquistados na Ucrânia. Por isso é natural que haja uma obstágio. Sim, é normal. É normal, se a pessoa já não tem nada de normal. Isto é... Toda a situação. É aterrador, não é? Mas dentro da abnormalidade que é o governo da Lúcia... Não é... Não é nada de novo, não é? Isto já está acontecendo, não é? Sim, do que conhecemos da Lúcia e do que conhecemos do governo de Putin não é uma novidade que esta seja uma das listas que... Enfim, o governo procura eliminar. Eu ia só interromper-te, João, antes de tu começares com as menções honrosas, porque desde alguns dias, aliás, desde que começou a situação da guerra, não é? Que têm sido efetuadas vigílias para com as pessoas da Ucrânia em Portugal. E vão acontecer... Vão acontecer diversas vigílias amanhã, inclusive, mas eu vou deixar isso ali para a Laura, mas vou já fazer a minha parte, que segunda-feira vai haver uma vigília que vai partir do grupo de Viseu da Amnistia Internacional e que vai ser no Rocio, para quem conhece Viseu, sabe que o Rocio é onde fica a Câmara Municipal, pelas 19 horas. Portanto, quem estiver interessado, as pessoas que estiverem interessadas em participar, podem se concentrar, não se esqueçam de levar máscaras e gel e manter a segurança, a distância de segurança, por questões de pandemia, como é óbvio, mas se quiserem, desta forma, também, fazer um apelo, podem comparecer. É uma forma, também, das pessoas manifestarem relativamente à situação que está a acontecer na Ucrânia. Mas, Laura, deixo-te... A ti é a dica, que eu sei que tens uma dica para nós. Sim, sim. Bom acontecer vigílias na região de Leiria. E eu quero aqui chamar a atenção para duas, que amanhã, às 5 da tarde, junto à Câmara Municipal da Marinha Grande, vão-se reunir pessoas daqui da cidade em mostra de solidariedade aos ucranianos a residirem no concelho. Por isso, amanhã, domingo, às 5 horas, junto à Câmara Municipal da Marinha Grande, e também amanhã, acontecerá uma vigília pela Paz na Ucrânia, em Leiria, na Praça Rodrigues Lobo, às 8 da noite. Às 8 da noite. Exato. A Amnistia de Portugal também vai organizar uma vigília amanhã em Lisboa. Amanhã não, segunda-feira, em Lisboa. Os dados, podem ver nos stories do Instagram da LGBT Leiria, eu não sei, eu não os sei de cor, mas conseguem ver ir lá, tem um posto diretamente nos stories para a página da Amnistia de Portugal, com todos os detalhes para vocês. Se estiverem na região de Lisboa, podem se juntar. Isso mesmo. Vamos então prosseguir para as menções ou rosas. João. E pronto, vamos para as menções honrosas, aqui para o lado bom da vida. A estrela de TikTok e diretora de beleza da revista Paper, em Mira de Spain, eu não sei se estou a dizer bem, mas pronto, faz história como a primeira mulher trans a pousar como modelo para a Victoria's Secret, apesar de, em 2018, o responsável de marketing da marca ter afirmado não ter interesse em trabalhar com modelos trans. Será que ainda é o mesmo diretor de marketing? Pois. Se calhar já não é. Se calhar já não é. Felizmente. Se calhar já não é. Se calhar já é uma atleta. Se calhar já não é. Se for bom para ele, que evolui como pessoa, se não for bom para a marca, não sei, não sei bom para quem, porque, quer dizer. É sim, é uma evolução, não é? É uma boa evolução. É uma evolução. É uma evolução. É uma evolução. É uma evolução. Se calhar houve aqui parâmetros que se calhar e situações que conseguiram com que a Emira conseguisse chegar lá mais facilmente. Mas, no entanto, é uma evolução, obviamente. Tenha a pessoa saída ou tenha a marca despedida da pessoa, de uma forma ou de outra houve uma evolução da parte da marca porque mudou as suas regras. Não é? Portanto, pode ser que isso se mantenha e se mantém a ver. É uma maravilha. Quantas marcas não são hoje apoiantes da comunidade LGBT e não foram em tempos que não foram? Brincando aqui um bocadinho com a situação, não é? Para esquecermos esta parte anterior da guerra. Se calhar perceberam que as pessoas LGBT que há mais também usam roupa anterior. E lá nos rio. Exato. Exato. Às vezes não é pelos lindos olhos das pessoas como se costuma dizer mas sim pelos bolsos. E faz moça muitas das vezes. É uma realidade. Eu ia referir quantas marcas não são apendidos da comunidade LGBT nem que seja no mês de julho, não é? Sim. O mês em que as vendas aumentam sempre com esse apoio. Nós já sabemos que há uns meses mais coloridos do que outros. Do que outros, sim. Mas olhem que é assim, mesmo contra os comentários de uma determinada pessoa que há em Portugal em junho também usa roupa interior. Exatamente. Não vamos de luz nas marchas. Exatamente. Não mencionando o nome do senhor mas pronto. Não, não vale a pena. E eu continuo a usar roupa interior na marcha, não é? Por isso as marcas que nos querem apoiar a todos aqui os coletivos que estão aqui representados a gente aceita bem desde que sejam inclusivos. a gente aceita. Exato. Siga, João. Nem mais. Pois. O wrestler profissional AC Mack tornou-se o primeiro homem gay assumido a ganhar o campeonato mundial. Aceitou o prémio e contou que palavras dele comecei neste esporte em 2016 e muitas pessoas disseram tu não vais ser bem sucedido não com o teu aspecto não com a tua cor de pele não com quem tu dormes. celebrou ainda com um beijo ao seu namorado. Portanto, muitos parabéns a este esportista por ter tido a coragem de enfrentar tudo e todos para conseguir vencer-se no desporto sem ser julgado. ainda por cima numa modalidade tão carregada de masculinidade tóxica e tão sim isto é o wrestling mesmo ou seja é aquele do porto que é mais famoso na América talvez do norte neste caso sim é por acaso eu sigo uma atleta de acho que é mixed martial arts eu já segui antes de ela entrar agora a começar a combater semi-profissionalmente e ela é trans e ela recebe tanto ódio online agora que ela começou a combater é ridículo mesmo tipo não há palavras mas é se isto é suposto ser a categoria das mansões honrosas eu entrei aqui com um comentário um bocado não, tu entras com a realidade não vamos fazer de conta que ela não existe não é? em termos de atletas trans a discriminação está lá está a bater no teto já se agora já começa a haver um bocado alguma aceitação para para com atletas LGBT que sejam ou bis ou gays ou lésbicas lésbicas tipo então há tanto trabalho e nós vemos quando trabalho ainda há para fazer então o pessoal trans e o pessoal intersex nem se fala não é? sim sim portanto não vamos fazer de conta das que as coisas não existem porque elas existem não é? tens razão lá porque estamos na parte bonita pá pronto não são tudo rosas não são tudo rosas não é? e até chegar a rosa há muitos picos exatamente exatamente ainda continuando na América Sam Brighton ativista LGBT em mais será a primeira pessoa de género fluido conhecida a trabalhar num cargo de desfia do departamento de energia nuclear dos Estados Unidos um marco importante em termos de visibilidade e representatividade representatividade para a população LGBT e mais isto foi notícia há pouco tempo foi notícia não por ser o cargo em si mas por ser uma pessoa assumidamente de género fluido a ser contratada para um órgão público nos Estados Unidos e também é interessante é na área das ciências sim é interessante é bastante interessante muito fixe sim e atenção era um cargo de desfia também sim é uma questão de representatividade porque lá está ninguém é obrigado a sair do armário e a expressar a sua identidade de género ou a sua orientação sexual ou a sua expressão de género mas há sempre quem se achar confortável para o fazer há sempre esta questão da representatividade das pessoas perceberem ou muitas das vezes das pessoas mais jovens perceberem que é possível que uma coisa não invalida a outra e o facto de terem uma determinada orientação ou uma determinada identidade ou expressão de género não significa que efetivamente as pessoas não possam ascender a determinados cargos ou ser desportistas ou alguma coisa e esta questão da representatividade é algo bastante importante mas pronto e já percebemos que a governação não tem problema nenhum em chamar seja quem for da comunidade LGBT que é mais para cargos de desfia portanto vamos em frente exatamente vamos mudar aos poucos aquilo que foi e vamos tentar mudar eles estão acho que estão a tentar mudar aos poucos aquilo que foi completamente destruído e arrasado durante a antiga administração sim e aqui é de frisar isto pode ser uma conquista muito témico digamos assim mas é assim quando a gente pensa nos Estados Unidos e pensamos nestas instituições que são muito marcadas pela masculinidade é um marco bastante importante claro exatamente exatamente sim vamos esperar que isso aconteça frequentemente em Portugal não é? era ótimo sim era ótimo já vai acontecendo sim já vai acontecendo em termos de sexualidade se calhar não tanto com esta visibilidade que temos visto na América talvez pois sim ou seja em Portugal para menos na minha opinião eu acho que em termos de orientação sexual se está a começar a haver representação de identidade de género fora do binário ainda não é possível nós sabemos isso não há pessoas trans em altos cargos políticos por exemplo nem na televisão nem nos mídia e isso já temos já temos pessoas por exemplo a nível militar pessoas trans que estão a desempenhar funções militares a nível de secretariado segundo aquilo que eu percebi mas pessoas trans que estão nos serviços de forças armadas eu não sei se vocês viram as imagens relativamente a esta menção mas é assim a pessoa faz questão de usar roupas do género que o apetece naquele dia digamos assim ou seja não passa propriamente despercebido e estamos a falar de uma instituição governamental e isso é é global não é? mas em Portugal por acaso já temos algumas pessoas ainda são poucos mas já já vamos tendo alguma visibilidade nessas matérias um passo cada vez não é? sim eu acho que nós estamos ao mesmo passo que o resto da União Europeia na sua generalidade alguns assuntos sim outros estamos um bocadinho mais atrás mas é impulsionar para que as coisas cheguem lá para que a gente apanhe o resto dos países mais envolvidos vou partilhar vou partilhar aqui um comentário do Hélder que nos está a ver e que se lembrou de algo que de facto foi e teve algum impacto que foi um assessor chegar de saia ao parlamento que foi um aqui del Rey como seria uma pessoa uma pessoa com uma expressão tão distinta de facto era capaz de cair o carme a trindade novamente pronto portanto esperemos para ver estamos cá para ver o que é que irá acontecer mas estamos de ver a acontecer era como o João estava a dizer se calhar começar a visibilidade não a ser tão específica e não a exigirmos ou a esperarmos que seja que se cheguem pessoas em que desafiem o binário de género ou desafiem a percepção do binário de género em cargos de alta chefia como órgãos governamentais mas se calhar deixar que dar a liberdade às pessoas para elas serem mais visíveis numa numa estação de televisão por exemplo ou deixá-las chegar a esse ponto a essa altura de apresentar um telejornal ou fazer onde é que seja apresentar um telejornal fazer de vez em quando aquelas reportagens de rua ou uma marca pegar uma pessoa com um aspecto que não seja binário e pôr numa campanha nacional publicitária qualquer de uma marca qualquer sim que seja uma representação positiva e orgânica mas constante nós só conseguimos que algo deixe de ser o estranho quando há uma representação constante sim mas nós ainda temos uma representação muito estereotipada em Portugal quer a nível de anúncios quer a nível de anúncios estatais mesmo nós tivemos um ano passado estou-me a lembrar de representação trans num anúncio de telecomunicações o ano passado na altura do Natal um e não vi mais nenhum e depois tivemos realmente aquilo que o Elder falou de uma pessoa a usar roupa fora do binário numa cena do parlamento e nunca mais só ouviu falar mais situações dessas não estou à espera que aquela pessoa agora vá todas as semanas ser visível também não te vou exigir isso também não queria que ninguém me exigisse isso a mim sim atenção o Sam Brighton esta pessoa género fluido ela já era ativista LGBT e mais ou seja não foi não foi que se assumiu sim 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 exatamente mas há uma coisa bastante importante que é enquanto nós não tivermos a visibilidade lá está nas pequenas coisas nos anúncios e enquanto isso também não for uma questão estatal ou seja dos próprios anúncios do Estado a representatividade das questões por acaso já falámos nisso anteriormente as questões de centro de saúde de finanças tudo o que sejam esse tipo de situações e de anúncios de publicidade que tu chegas a um hospital a um centro de saúde a uma repartição qualquer pública e que tu tenhas essa representatividade fora do estereótipo comum nós vamos continuar a não sair da cipa torta como se costuma dizer e neste caso a questão também de expressão de género é uma coisa que nós vamos lá ver nós não estamos a falar propriamente da orientação sexual da identidade de género estamos a falar de uma questão mais até se calhar de expressão de género ou seja esta coisa imediata de quando as pessoas percecionam alguém um bocadinho fora da norma binária portanto que se calhar vai questionar outras questões mas logo esta perceção inicial quer dizer é uma questão muito de mentalidades basicamente quer dizer uma pessoa tem que se comportar sempre assim naquelas caixinhas e quando não faz então vamos lá ver o que é que se passa portanto ainda temos aqui muito trabalho a fazer há sempre uma pessoa que de alguma forma não se encaixe no estereótipo para aquele trabalho ou para aquela função já é olhada e falando em trabalhos e falando em funções enquanto houver regulamentos que num estabelecimento ou de uma marca que digam o que é que tu podes vestir para aquele trabalho ou não exatamente o que é que podes usar as histórias as pessoas não podem ser visíveis condicionar o parágrafo muitas empresas há um código postuário que ainda segue os padrões binários do género para não falar das lojas de roupa que tu entras e estás dividido por secções e tu à partida eu pelo menos à partida sinto-me um bocado mais constrangida em se calhar ir à secção de homem muitas das vezes não sinto nada é a roupa que me serve se fosse aos pares é melhor é a roupa mais bonita se fosse aos pares é melhor aos pares tipo eu com outra pessoa se não for sozinha a fazer as compras é que honestamente eu gosto de algumas peças femininas e muitas vezes sempre fico ligado em ir espreitar o lado das mulheres sozinho eu já disse isso é porque tu não moras em Viseu porque não ia contigo pois é verdade se calhar não tenho cá a companhia pois mas relativamente mas por exemplo isso é uma questão muito muito simples de uma pessoa precisar de fazer compras e se sentir constrangida de ir à parte da roupa onde se vai sentir mais confortável é uma coisa tão básica quanto isto os padrões estão agraizados que nós automaticamente vamos como é que eu ia dizer vamos tentar cumpri-los para também não nos sentirmos em situações de discriminação em choque com a sociedade não é? vamos sentir olhar vamos receber comentários quer dizer isto é uma coisa que tem que ser quebrada as pessoas têm que se sentir coloca-se outra coisa quer dizer se nós se nós estamos secionadas por exemplo com mulheres mas vamos a parte dos homens e precisamos de ir aos provadores será que alguém já nos vai dizer ah não pode fazer isso quer dizer temos sempre este receio e este medo também porque é o mais provável de até vir acontecer é alguém até chamar a atenção e dizer olha não pode ir porque isso é exceção de homem e não pode ir quer dizer isto é uma coisa tão básica eu vou gostar o que eles disseram não pode ir eu vou gostar porque eu vou responder vai ser maravilhoso sim sim mas por isso é por isso é o que eu mencionei se tinham visto as imagens porque é impressionante porque é assim quando olhas para esta pessoa que está neste cara tão importante percepcionas um homem só que depois vês que tem uma saia travada e usa até com agulha e pinta os lábios de vermelho tipo Ferrari rapa o cabelo e faz uma rock que pinta de rosa e isto pode parecer para nós normal porque estamos habituados a lidar com pessoas de género fluido e por aí fora mas quando se fala de uma instituição tão importante esta visibilidade e esta aparência fluida e chegar ao cargo que chegou é um marco gigantesco não é? por isso quando as pessoas vão ver as imagens porque é realmente impressionante e não foi depois de chegar lá é que se começou a vestir assim ou que se começou a comportar assim não a pessoa sempre foi assim como o João estava a mencionar anteriormente acho que foi o João que mencionou já era uma pessoa ativista por isso é impressionante ver as imagens e enquadrar na notícia porque eu realmente fiquei impressionado não é muito normal porque regra geral as pessoas quando chegam determinados lá está nós vamos a um banco e os homens estão de fato em gravata e em Portugal ter cabelo comprido é para esquecer e estamos a falar de coisas básicas atenção já não estamos aqui a falar de orientação sexual ou de identidade de género ou expressão de género e as mulheres têm que estar são um fatinho ou uma coisa mais seleta ou uma coisa qualquer de género estamos a imaginar toda uma revolução porque efetivamente as pessoas estão estereotipadas na própria expressão de género quanto mais quebrar as questões de identidade de género não é? imaginem o salto que ainda temos que dar para que as coisas efetivamente mudem porque no dia em que virmos alguém vimos um homem de cabelo comprido atrás de um balcão de um banco já está a haver uma revolução qualquer dentro deste país ou simplesmente permitir a uma pessoa que usa os piercings e os brincos dela num atendimento ao cliente coisas assim do género não é pá não há tantas regras desculpa vês na FNAC pronto é só sim por acaso são um bocadinho mais não sei se tem algum tipo de regras mas nesse aspecto são um pouco mais ou então vês noutras no tipo de lojas que não esse tipo de repartições talvez uma loja de roupas alternativa que seja tipo que não seja de uma cadeia normalmente as coisas que sejam de cadeia os negócios que sejam em cadeia ou sejam de um franchise não tens imensas restrições com códigos de alimentação por acaso é peculiar porque as pessoas que fazem as entregas do continente online tem eu vou dizer isto não têm qualquer coisa mas tem as pessoas que têm feito entregas têm todas as tatuagens portanto eles não têm qualquer preconceito que as pessoas tenham tatuagens é engraçadíssimo ou então não se sabe ou então pode ser sabem são extremamente visíveis são extremamente visíveis não são extremamente visíveis portanto sim imagina pode haver pessoas que vão à entrevista a tápula de tatuagens todas com maquilhagem e depois para o trabalho como é tipo um espaço seguro sim não sabemos até que ponto não tem hipótese a empresa tem conhecimento ou não não são demasiado a empresa tem conhecimento mas de facto para a função não tem nada a ver uma coisa com a outra como em todo lado sim exatamente portanto eu acredito que ainda haja algumas empresas para as quais isso pronto mas efetivamente por exemplo depois formos ver a indumentária dentro do próprio continente há a estereótipa indumentária as mulheres vestem uma coisa e os homens vestem outra mas agora imagina por exemplo voltando aqui um bocadinho atrás na minha evidência quando as mulheres entraram para o serviço de moitar ele recorda-me perfeitamente que os homens fizeram uma barreira e aqui estamos a falar de igualdade de género fizeram uma barreira às mulheres que eram oficiais porque se recusavam achavam que não tinham que se submeter às suas ordens mesmo elas sendo oficiais agora imagina esta pessoa que está numa instituição que é extremamente marcada pela masculinidade apresentar-se ao serviço vestido desta maneira ou comportar-se desta maneira e gerir toda esta instituição é um marco importantíssimo ele recorda-me perfeitamente eu ouvi comentários de pessoas que diziam não, não esta pessoa não vai mandar em mim eu recuso-me a obedecer às ordens desta pessoa só porque era uma mulher agora imagina-me eu sou de género fluido que se apresenta desta maneira deve ser um choque tremendo e vai mudar muitas mentalidades e vai alterar muitas coisas e às vezes há mentalidades que mudam simplesmente porque até então estavam na ignorância de determinadas coisas porque muitas das vezes há este choque que é baseado anteriormente numa falta de informação e por isso é que nós vemos lá está marcas muitas das vezes a mudar a sua postura nem sempre só por questões monetárias é óbvio que muitas o fazem como é normal nós sabemos que isso existe mas muitas das vezes uma questão de mudança de mentalidades também é importante porque também as pessoas evoluem com o tempo e com a informação e por isso é que também nós enquanto associações fazemos o trabalho que fazemos é para informar porque muitas das vezes as pessoas estão desinformadas e têm desconhecimento e isso faz com que haja a discriminação e a discriminação nem sempre é fruto de uma fobia intrínseca é fruto muitas das vezes de uma desinformação e esse trabalho quando é feito e quando há realmente falta de informação há mudança e se todos conseguirmos ser um bocadinho agentes de mudança isso muitas das vezes tem repercussões positivas claro e nesse caso as situações começando a acontecer abre também o precedente para virem outras pessoas líderes nesse caso mulheres também por exemplo ou seja abre o precedente para as coisas se alterarem e realmente muitas pessoas que provavelmente estão na equipa desta chefia que se calhar já vão ter a vontade de fazer o seu coming out ou de poderem explorar a sua identidade à vontade porque veem que a sua chefia é um exemplo porque vive o seu autêntico eu sem tabus sem medo é ótimo faz um efeito cadeia brutal exatamente há bocado falaste da história do rapaz senhor não sei a idade portanto vou dizer estava a dizer rapaz mas não sei a idade do wrestler perdonem-me se não estou a dizer o nome bem do wrestler portanto imagine a quantidade se calhar de jovens que achavam que aquilo era só só salvo seja é um desporto super masculino tóxico e de repente vem alguém assumir-se e pensarem se calhar eu também posso assumir esta coisa da representatividade que acaba por ser uma bola de neve mas de uma forma muitas das vezes até positiva João sem dúvida o que é que tens mais? Continuando ele tem mais tem mais cartas nos estamos bem fortes na América o ator Elliot Page bem conhecido de 34 anos conhecido pelos filmes como Juno e da recente série Umbrella Academy lançará Page Boy o seu primeiro livro de memórias de acordo com a editora responsável pela publicação o livro deverá chegar ao público em 2023 o livro de memórias aprofundará a relação de peitos com o seu corpo a sua experiência enquanto uma das pessoas trans mais famosas do mundo e abordará ainda temas como a saúde mental agressão o amor as relações o sexo e o esgoto que o Elliot pode ser atenção que ele está a parafrasear não sei eu exatamente sim esta parte estou a parafrasear exatamente desculpem sim de facto Elliot deve ter já passado muitas situações e deve ter muito para contar muito mesmo acho que foi um realizador no início de carreira dele que fez fez o coming out dele fiz o outing na altura tenho ideia que essa história foi nas gravações do X-Man de uma das sagas sim sim foi um dos filmes da saga da saga X-Man fez a vida muito fatela da parte de um realizador mas é assim eu como estou na indústria os realizadores têm muitos defeitos e um deles é acharem que têm o direito de controlar coisas que não têm pronto são control freaks metem o bezerro em muitas situações que não deviam muitas das vezes óbvio eu tenho tantos conflitos com Hollywood honestamente do facto de haver uma haver como se fosse uma normalidade por parte da indústria que é ok os realizadores mentirem e enganarem enganarem do género manipularem os atores e acharem que estão a fazer isso e estão a fazer com que o ator seja melhor seja a fazer bem o seu trabalho porque a única função do realizador para além de realizar o filme a segunda função mais importante é encaminhar os atores um ator se estiver perdido e se não souber o que é que vai fazer a seguir o realizador vai ter de guiar essa pessoa e se um realizador acha que está a fazer que o ator vai ser melhor se mentir é um idiota de um realizador é manipulação é manipulação isso não se faz e pronto essa é a que eu queria dizer sim não sei se era mais ou menos essa a ideia eu tenho muita coisa para dizer mas eu vou ficar por aqui certamente é ler tirar muito mais história se calhar para nos contar por acaso agora esta não está nas menções e foi erro da minha parte porque eu lembro de ver isto e na altura não o anotei mas houve uns prémios quaisquer na área do cinema certo no Reino Unido agora há pouco tempo os Oscars talvez qualquer coisa onde houve os primeiros prémios sem género ah não isso foi o da música os Better Awards não houve a primeira da música foi os Bright Awards os Bright Awards é que aboliram as categorias de género agora é melhor artista antes havia melhor artista feminino melhor artista masculino agora é só melhor artista ganhou a Adele by the way e ela fez um discurso que é interessante foi muito interessante mas que eu já vi o discurso nas redes sociais cortados e ela parece ou o discurso ao ser editado daquela maneira parece que ela é LGBTfóbica e é tipo parece que ela está contra as categorias mas ela não está porque eu vi o discurso todo e tipo ok isto o resto da frase faz sentido não é? a edição é muito poderosa a edição é uma coisa muito poderosa e porque ela diz que está muito orgulhosa do prémio e está muito feliz pelo prémio e acha que foi ela basicamente acha que foi bem nas entrelinhas é ela acha que está tudo ok por não belirem as categorias e o que ela disse no final da frase foi sinto-te muito orgulho em ser uma artista feminina tudo bem tudo na boa mas agora se tu pões como notícia de abolir as categorias foi os primeiros Brit Awards sem categorias de género e depois logo a seguir só pões a parte dela a dizer que tem muito orgulho em ser uma artista feminina vais ler daquilo de maneira errada os mídias não estão a fazer de maneira diferente sim é o típico clickbait que nós já todos conhecemos é sempre dois lados para a mesma moeda é a tal velha história é eu vi na altura a declaração dela e por acaso percebi e não me tinha percebido que havia essas cortadas que davam a entender outra coisa moving on o tiktok banhe conteúdos anti-LGBTI como o uso do deadname de nomes de pessoas trans e conteúdos que apoiem ou promovam as terapias de conversão a plataforma anunciou as mudanças no início de fevereiro após pressão de grupos de defesa de direitos LGBT e mais estava difícil é sim e é interessante uma rede social do pouco que eu conheço do tiktok mas com tanta adesão com tanta com tantas pessoas que utilizam pessoas jovens e de facto estas medidas também pessoas jovens é sempre um ponto positivo isto é um exemplo para as outras todas que poderiam seguir é sim eu não vou estar aqui a dizer maravilhas do tiktok porque eu sei muitos problemas e um deles é o facto de tu não poderes falar de suicídio nem de self-harm nem de doenças mentais na rede social tipo as pessoas que querem falar desses temas de uma maneira séria e de uma maneira para ajudar outras pessoas e para alertar para as situações têm de escrever com asteriscos e com pontos de interrogação e de exclamação em vez de bugais porque se escreverem com as cenas todas vão ser a página vai ser apagada vocês vão ser tipo banidos da aplicação é pá eles entendem o falar sobre como promoção de exato exato os filtros o problema é quando tens uma rede social que é muito linear naquilo que nas red flags que têm nos filtros e só por ter uma palavra com aquele conteúdo vão apagar o vídeo as coisas não são bem assim não são tão preto no branco nós falamos sobre isso de ter palavras como filtros exatamente ter palavras e não reconheces propriamente as expressões sim sim ao não ser lá está ser um tem a ver com a inteligência artificial que é ser uma inteligência artificial sim não ler o bolo todo ir só às palavras e pagar as coisas contigo pá mas pronto vale o que vale e há coisas que pronto neste caso é um caso é uma questão positiva pronto não é por isso já sabemos que não dá para agradar a gresos e heteroianos infelizmente não é vemos isso com o facebook também vemos provavelmente isso com o com o instagram também confesso que nesse aspecto não sei como é que funciona muito bem os filtros e os algoritmos da fiscalização estão no instagram mas infelizmente se calhar deviam fazer ir fazendo uma revisão para ver como é que as coisas realmente funcionam porque se há pessoas que fazem determinadas denúncias sobre determinadas coisas então ir vendo como é que isso funciona e porque é que estão a fazer não é e mudando um bocadinho e alterando e modernizando então esse tipo de filtros sim mas eu julgo que não é só a nível das redes sociais e destes aplicativos porque assim quando a gente pensa nos mídias os mídias também se recusam a falar sobre os suicídios que acontecem mas também existe uma bocadinha mas sai um código de conduta que define isso mesmo e nas redes sociais não há nas redes sociais é em toda a internet vá não fora da imprensa pronto sim ainda dentro da tecnologia a Apple está a testar uma nova versão da Siri é assistente inteligente que oferece uma opção de voz menos estereotipada em termos de género e que foi gravada por uma pessoa da população LGBT e mais isto ainda não saiu não é? está em protótipo segundo sabemos e vamos ver em que é que resulta mesmo mas é interessante ver esta preocupação pelo lado desta companhia de tecnologia em criar uma voz se calhar não tão feminina nem tão masculina mas isto também é relativo que é consideramos que é uma voz masculina ou feminina não é? exato é assim já houve já há instigação nessa área por parte de engenheiros de som e cientistas e afins já foi desenvolvido um AI aquilo não é bem um AI mas existe uma página na internet que tens uma voz e um AI que podes escrevê-la as cenas e a voz diz que é supostamente eles andaram a investigar e é supostamente a voz mais neutra em termos de género que podes ter neste ponto em que estamos no mundo e nos dias de hoje e eu por acaso eu já vi isto há um ano atrás ou o quê já não me lembro qual é a página mas é muito interessante e eu na altura visitei a página e vi interagir com a voz com a voz penso que é do Big Brother esta é a voz e não vamos por aí não vamos por aí siga siga e assim ou seja pelo aquilo que eu li na altura e a maneira como eles construíram esta voz foi indo buscar o máximo o máximo possível de amostras de vozes binárias vozes não binárias vozes pessoas LGBT vozes pessoas não LGBT etc misturaram tudo analisaram não misturaram tudo aquilo não é uma voz super robotizada estava mesmo muito bem feita lembro-me da impressão da impressão do trabalho deles foi muito positiva e pronto talvez eles estejam talvez essa seja uma parceria com os cientistas que fizeram esta voz talvez eles tenham inspirado neste AI que já existe nesta voz que já existe para eles estarem com essa preocupação isto na altura no mundo do vídeo de cenas de narração e assim foi bastante falado e acho que deve ter sido numa das páginas que eu sigo do audiovisual que partilhou isto por isso para quem já trabalha nessa área de certeza conhece esta voz que estou a mencionar eu por acaso em casa utilizo muito uma assistente virtual que eu acredito que muita gente porque cresceu bastante eu tenho a Alexa que é uma mini cluna da Amazon onde tu consegues se tem várias coisas foi impossível não morrer porque ele tem a Alexa a Alexa não está aqui atenção ela não ah é verdade não a nossa Alexa não dá para mandar-lhe fazer coisas não é? já sabemos foi impossível agora já sabemos quem é que recebeu a Alexa foi o cartaxe a Alexa está em casa o cartaxe hoje então isto só para dizer o quê? é que a própria aplicação tem a opção de escolher o género masculino ou feminino na voz no entanto não é a Alexa geralmente qual é o nome da voz masculina mas é um nome tipicamente masculino ou seja está ali vinculado já é isso faz lembrar aqui todo um estereótipo default dos GPS depois têm nomes sim sim o Tom Tomas que é a Ana e o Joaquim em português é uma cena mesmo boeta do lugar nomes muito riquetes nós temos uma Joana nós temos uma Joana outra Joana outra Joana sim tem a Joana portanto até nisso se vê portanto não há não há muitas escolhas sim pois olha eu não tenho nenhuma dessas personagens tenho só uma uma personagem do GPS que me manda sempre apósitos errados ou que me dá indicações muito estranhas estás a precisar do nome GPS ou da tua não não o GPS é o medo o medo de estar a navegar por GPS e estás a confiar cegamente em tudo o que ele diz e ele de repente manda-te seguir por um sentido proibido não eu tenho uma melhor para ti Laura estava no meio da África do Sul no meio do deserto do Carro que é o deserto da África do Sul e ela disse me siga para norte e depois vir para norte noroeste e eu ok eu estou no meio do deserto faz sentido não te vais ver ruas estás no meio do deserto não é? não o problema é que lá as ruas têm nome e eu não sabia era onde é que era o norte e eu sou não é? pois tens de saber sim mas olha por exemplo o Google já estamos aqui a fugir ao tema mas pronto a voz da Google do Google Maps eu tenho sempre desligada porque ela não me diz ou seja ela primeiro diz-me os pontos cardeais e depois é que diz mas já me aconteceu o lado das ruas e aquilo confunde imensamente isso acontece boés eu no outro dia não sei porquê mas não estava a apanhar rede nem estava a apanhar dados móveis e a ligação estava sempre a falhar os GPS então ele começou-me a dizer siga para noroeste e eu eu não sei onde é que é noroeste eu vou acabar já alguém tem que parar o carro vir à direita ou vir à esquerda mas porquê? porque estava com falha de rede isso é uma cena olha por exemplo dias como hoje são dias terríveis para o GPS porque ele perde-se completamente com dias cinzentos sabiam? dias nublados é alguém que nos oriente nesta conversa precisamos de GPS vamos lá para seguir era mesmo isso que eu estava a mencionar não é? tu estás com o GPS e precisas de uma bússola para saber para que a hora é maior que sou exatamente vamos lá para para o vinho do ar para que lado é que está o vento saindo aqui do tema da tecnologia Nova Zelândia e Israel proíbem as terapias de conversão algo que ainda estamos à espera que aconteça em Portugal mas também com o governo em cheque pois exato vamos ter de esperar exatamente então e voltando aqui para o entretenimento Flea é um documentário de animação dinamarquês que recebeu três nomeações para os Oscars conta a história de um afegão que chega à Dinamarca e é duplamente marginalizado marginalizado por ser gay e refugiado quando o realizador Jonas whatever tinha 15 anos um adolescente afegão chegou à sua aldeia de Dinamarca espalhou-se que o jovem tinha fugido após a morte da sua família viajante para o país escandinavo a pé com o tempo os dois se tornaram-se amigos mas foram precisamente quase 20 anos depois para se sentir preparado para contar aos Jonas o que realmente aconteceu é muito interessante haver este refugiado e só fazer um mais tarde eu li uma entrevista ao ex-realizador deste filme é muito interessante eu vi o trailer também ainda não vi o filme queria ver o filme conseguir é muito interessante a maneira como é animação pronto mas a voz é mesmo a voz da pessoa os homens foram mudados mas a voz é mesmo dele e ele fez o realizador eles fizeram demoraram mais de 5 anos para recolher todos os suprimentos para o filme aquilo eram sessões quase como terapia deve ter sido uma cena muito boa e intensa em que foram sessões em que o realizador ligava as cenas todas para gravar o microfone nessa cena toda montava as cenas todas para gravar o áudio e o outro senhor ele contava a história dele por onde ele quisesse começar pelos vistos deve ter sido eu acho eu admiro muito tanto o realizador como o a pessoa o protagonista da história porque é preciso uma confiança gigante não só um no outro porque a história pelo trailer parece ser muito pesada e muito pessoal mas também uma confiança gigante e eu acho que deve ser uma honra para toda a gente que veja este filme porque é um um momento na primeira pessoa praticamente deve ser muito 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 bonito eu não sei se alguém já viu eu tenho que contar uma coisa eu estou curiosíssimo por ver eu também quero mas ainda não consegui encontrar talvez no filme mas realmente estou muito curioso por ver eu acho que ele está eu acho que ele está algures em Lisboa como sempre essas coisas vão para Lisboa e para mim que cheguei para ele não vem de certeza acho eu dificilmente assinamento pendente sim pois assinamento pendente é uma curta é complicado às vezes há um site que é filmino.pt não não somos patrocinados o enquanto pedimos ser mas eles costumam ter diz está no filmino eu por acaso acho que tenho eu gostava que tivesse pode ser que venha não, não está mas às vezes depois dos Oscars pode ser porque ele vai aos Oscars vai ter mais até mais visibilidade ainda e assim continuando na Europa e um bocadinho mais para o lado na Noruega o Conselho Linguístico confirmou que irá introduzir um pronome neutro no próximo ano ao longo do tempo a utilização do pronome neutro hen tem aumentado e estabilizado sendo usado como alternativa aos pronomes hun feminino e hen masculino juntando-se assim ao they eles que foi introduzido no dicionário norte-americano com pronome singular neutro em 2019 e ao lel junção de il il do dicionário francês em 2021 portanto isto é mais um passo para chegar a uma linguagem mais neutra inclusive assim A Associação Educar e Celebrar uma instituição do Reino Unido financiada pela União Nacional de Educação pretende passar a linguagem pretende passar a utilizar uma linguagem neutra quer nos documentos de instituição bem como em contextos de conversação com as entidades parentais e as próprias crianças pretende também abrir um debate sobre a generalização com uniformes escolares de forma a que estes se tornem mais inclusivos a iniciativa está a gerar alguma controvérsia Como é normal nestas questões Como é de esperar E ainda O México diz Continua Ok, desculpem O México entregou a primeira certidão de nascimento retificada a uma pessoa não binária uma certidão de nascimento que foi Ai, desculpem isto Ok, Fausto Martínez a pessoa que recebeu a certidão considera esta uma conquista coletiva para pessoas não binárias no México O segundo país da América Latina com mais violência homofóbica e transfóbica O Tribunal da Justiça da União Europeia rejeitou o recurso da Hungria e da Polónia contra um mecanismo que condiciona o acesso ao financiamento do orçamento da União e ao respeito pelo Estado de Direito O Tribunal decidiu que o cumprimento do Estado de Direito é uma condição para ser membro da União Europeia em causa estão milhões de euros em apoios comunitários congelados devido a atropelos ao Estado de Direito naqueles países da União Europeia Em julho a União Europeia chegou a abrir um processo legal contra os dois países por violações dos direitos da comunidade LGBTQIA+. O que aconteceu na prática foi que o Tribunal criou um mecanismo onde a Comissão pudesse cortar fundos a estes países que violavam condições básicas de direitos humanos Nós todos conhecemos agressões recentes à comunidade LGBTQIA+, em especial às pessoas trans que viram as suas identidades apagadas por completo ilegalizadas mesmo Por fim queremos dar os parabéns ao coletivo Arcoíris Bragança pelo seu primeiro aniversário Muitos parabéns Tivemos connosco há pouco tempo um membro deste coletivo até Podem ver no episódio anterior E acabámos as menções Esperemos que não tenham adormecido até agora porque nós também não Nós também não Felizmente não estou a brincar Nós também não Antes de passarmos aqui a uma coisa importante só queria relembrar que a Associação Algebra BTI Viseu tem um inquérito a decorrer sobre discriminação em função da orientação sexual identidade e expressão de género e características sexuais O nosso inquérito pode ser consultado no nosso site ou através quem tiver Instagram também está na nossa bio no Linktree e ainda temos um inquérito a decorrer durante alguns meses ainda portanto se acharem que faz sentido e que preenchem os requisitos para poderem responder ao inquérito agradecemos a colaboração de todas as pessoas temos mais alguns inquéritos lá se quiserem preencher também nós sabemos que ao longo dos anos têm sido vários os inquéritos e formulários e questionários que têm aparecido existem muitas pessoas hoje em dia em Portugal a desenvolver trabalhos no âmbito de questões LGBT quer em termos de associações mas quer em termos também de mestrados e dissertações de doutoramentos são questões bastante importantes e pertinentes e esses questionários levam a que haja uma evolução muitas das vezes de uma forma indireta das nossas leis em Portugal portanto por mais que vos pareça muitas das vezes que é é só mais um inquérito é só mais um questionário mas são ferramentas que são utilizadas diariamente por inúmeras pessoas e que são ferramentas utilizadas na mudança das leis do nosso país portanto façam um bocadinho de esforço ok e ajudem as pessoas que solicitam o preenchimento de questionários porque desta forma estão a ajudar a vocês mesmos também ok obrigada eu agora vou puxar aqui um bocadinho a brasa à vossa servinha e apelar a todos os coletivos e a todas as associações que trabalham as questões LGBT e direitos humanos que divulguem esse mesmo inquérito porque é assim apesar de serem de outra zona do país podem ter pessoas que são naturais do distrito de Biseu a estudar lá ou a viver lá e desta maneira se calhar conseguem chegar a essas pessoas sim exatamente não têm acesso a essa informação por isso não custa nada nós por acaso já divulgamos nas nossas páginas mas divulguem não 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 tem nada até podem ter tido uma pessoa amiga que veio de França e que sofreu um caso de discriminação enquanto esteve em Biseu por exemplo exato é só fazer um apelo a essas associações e núcleos que trabalham nestas questões que façam essa divulgação E por falar em questões de discriminação João estou-te a atropelar aqui assim pronto mas já agora já pegando aqui no mote saiu o relatório anual da ILG Europa e que revelou que relativamente às questões dos direitos humanos e porque o relatório engloba questões a nível jurídico político e social e revelou que dentro da Europa e na Ásia Central Portugal está em sétimo lugar no Aigo peço desculpa em sétimo lugar tem coisas positivas tem coisas negativas o relatório vocês podem encontrar o relatório no site da ILG Europa podem encontrar inclusive os relatórios dos anos anteriores vamos frisar aqui só as recomendações que foram feitas a Portugal para melhorar esse ranking e para melhorar efetivamente aquilo que é não o ranking mas as condições das pessoas LGBT em Portugal foi nomeadamente proibir as terapias de conversão introduzir políticas públicas e outras medidas de asilo que contenham menções que expressem as questões de orientação sexual identidade e expressão de género e características sexuais e garantir o serviço de saúde adequados e acessíveis para pessoas trans e com diversidade de género e eu ainda vou mais longe e comecem a pensar seriamente em arranjar polos de saúde nos Açores no arquipélago dos Açores e no arquipélago da Madeira porque se as pessoas se queixam que deslocar para Coimbra e agora já começa a haver alguma resposta no Porto é complicado imaginem quem tem que se deslocar dos Açores e da Madeira para Portugal portanto nós vamos um bocadinho mais longe entre outras questões como é óbvio porque há várias mas estas foram as três recomendações da Ilde Europa relativamente a Portugal e aos direitos que ainda faltam adquirir entre outros como é óbvio porque não são só estes mas são se calhar aqueles num momento mais imediato que estão como é que eu dizer que são mais suscetíveis ou seja que mais se parecem sendo alterados mais se parecem vão mudar realmente a realidade das pessoas LGBT nomeadamente das pessoas trans que me parece que está um bocadinho na mira das associações do próprio CIS em geral que estão com estas questões também debaixo de olho e estão a tomar conta destas situações de facto têm sido situações que têm vindo a estar a circular e a serem faladas constantemente nos últimos tempos e esta questão da pandemia também trouxe veio revelar algumas falhas a nível de saúde para as pessoas trans e percebeu-se muito mais do que aquilo que já percebia que há uma grande falta de acessibilidade porque termos o Paulo da Urbos em Coimbra única e exclusivamente não chega como toda a gente sabe não vamos estar aqui a fazer contas de acessibilidade e depois até de preparação dos próprios profissionais também é um dos grandes problemas é algo que tem por demais que ser trabalhado e pronto acho que é urgente porque há imensos pontos e vocês se consultarem vão ver que eles frisam eles têm uma grelha com vários pontos que ainda falta atingir são metas a atingir mas estes são efetivamente aqueles que são mais urgentes alguns mais fáceis de atingir do que outros mas alguns mais urgentes do que outros efetivamente sim sim nem mais este relatório aborda vários países a nível internacional aborda leis que saíram situações de discriminação seja a nível de saúde de família de discurso de ódio por exemplo também é relatado conseguem encontrar não só de Portugal como da Europa inteira como eu por acaso há bocado tentava ver o da Rússia que tem muito detalhe de várias violações que são feitas constantemente e que muitas vezes não chegam à percepção do público da população em geral não é? e que são estes relatórios que são importantes para denotar as discriminações que ainda se vivem em todo o mundo portanto vão até lá nós já deixamos o link nos comentários ok? é livre vocês podem ler à vontade por causa é bastante acessível o PDF tem vários links para ir diretamente ao país que vocês queiram ver as primeiras quatro páginas são uma espécie de resumo muito interessante já dá para perceber eles falam por exemplo o que é que foi feito e em que áreas é que estagnou por exemplo eles falam sobre o problema da saúde mental na população LGBT no resumo também falam sobre houve uma estagnação no reconhecimento legal do género deve ser os marcadores de género nos documentos e deve ter havido uma estagnação geral nessas situações legais no nível dos governos e assim e eles também falam que há um número crescente de países que estão a começar a abrir discussão e a reconhecer os direitos das pessoas intersexo eles também há um parágrafo que menciona que continua a ser uma dificuldade crescente das pessoas trans encontrarem emprego no geral isto é muito chato isto é muito preocupante pessoal temos de virar a ficha virar a página neste neste assunto que é um bocado aquilo que estávamos a falar ainda há bocado daquelas coisas dos papéis de género não dos papéis de género mas da percepção de género tendo a acabar os binários e estas coisas todas enfim muita coisa são quatro páginas nem que seja o resumo é interessante o relatório não são quatro páginas são 65 não 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 o resumo são quatro páginas é mais levezinho sim pode ir consultando também o relatório é grande porque efetivamente tem de cada país todo sim sim eu não me lembro por acaso quantas páginas tinha o a parte o dossiê de Portugal quatro páginas escreveu qualquer coisa assim do género mais ou menos coisas está em inglês duas tem duas é porque aquilo são colunas é é concentrado é que ele está concentrado são duas por cada país ainda assim sim eu só estou a dizer porque depois tem uns gráficos pronto eu sou daquelas pessoas que gostam de ver os gráficos pronto depois eles têm é assim eles depois têm eles devem ter isto mais detalhado porque depois depois tu abriste foi a página da página que está anexada ao relatório é lá está com os gráficos com os gráficos exatamente isso aí são mais é um bocadinho maior depois tem toda uma grelha tem toda uma grelha exatamente depois tem as grelhas isso sim porque esse é o da rainboweurope.org 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 aí é que tens os gráficos todos eu não consigo ficar porque não só documento já sabes como é que é é esse é um site dinâmico nos comentários refere ao documento em papel tem a informação escrita depois há uns links depois podem pesquisar e ver e ver tudo o resto que está por lá e por falar de questões trans no dia 22 chegamos chegamos a uma data muito importante que eu considero que seja um dos marcos que motiva ou que fez com que o ativismo LGBT em Portugal ganhasse mais força fez 16 anos após o assassinato de Gilberto Salser Jr em 22 de Fevereiro foi há 16 anos atrás muita coisa mudou em Portugal muita coisa ainda falta por mudar regiões que onde a visibilidade LGBT já é uma realidade noutras não é uma realidade se formos ver então o nível político na maior parte delas é quase indesistente ou apagada falamos numa zona Gilberto vivia ou pelo menos na altura em que foi assassinada no Porto não vamos falar aqui em detalhes de como ocorreu o crime porque há muita informação que podem procurar na internet mas o que queremos mesmo aqui alertar é mesmo para estes 16 anos de ativismo de leis que conseguiram com que a discriminação LGBT mais diminuísse em que surgissem medidas importantes como o casamento entre pessoas do mesmo género a lei de identidade de género muitas leis que nos protegem hoje em dia e que devido ao esforço de vários ativistas e políticos e esta é mesmo uma nota de lembrança de que em Portugal e no mundo pessoas trans pessoas LGBT continuam a ser perseguidas continuam a ser mortas tudo porque são diferentes da norma não se encaixam no binarismo de género que ainda é considerado pela população em geral pelos papéis de género que ainda são designados a um homem ou a uma mulher ou o que é que um homem e mulher tem que ser isto relativamente às pessoas trans ainda continua a ser um problema enorme porque elas próprias não toda a construção delas e a saída do armário delas é complicada ainda mais porque as pessoas são colocadas em caixinhas e julgadas por isso mesmo eu estou a dar aqui uma introdução enorme que vocês ajudem sim é isso mesmo não te deixamos aqui sozinhos estamos de ouvir isto é uma questão muito complexa aliás 16 anos passam 16 anos passam se não há isso nós estamos a falar em 2006 e hoje em dia estamos em 2022 e passaram-se bastantes anos e muitas das vezes as pessoas acham ou querem que as leis aconteçam da noite para o dia e querem que a mudança se faça da noite para o dia se nós olharmos para trás nós demos passos gigantescos em Portugal já nem falo no resto do mundo já nem falo na Europa mas demos passos gigantescos em Portugal não só a nível de mentalidades mas também em termos de leis pode parecer que não efetivamente porque ainda há muita coisa para fazer o princípio da igualdade ainda termina na orientação sexual e ainda não engloba a igualdade de género a identidade de género peço desculpa estou aqui a pensar numa coisa para a frente na minha cabeça nós ainda ainda não temos a despatologização nós ainda não temos o género neutro no cartão de cidadão portanto nós ainda não temos uma data de coisas e como estamos a referir há bocado ainda não temos uma descentralização dos serviços de saúde em matérias em questões trans portanto ainda há muita coisa para fazer mas também há muita coisa feita era impensável se calhar em 2006 nós temos uma estratégia nacional da educação para a cidadania que englobasse a diversidade a igualdade de género que se pudesse falar de questões de orientação sexual e identidade de género nas escolas isto em 2006 era uma coisa completamente impensável tendo em conta que estamos a falar de uma sociedade fechada como é Portugal ainda hoje em dia na altura ainda era muito pior sim apesar de todas as dificuldades temos tido travões quando as leis estão para ser aprovadas na assembleia mesmo a sociedade civil como vimos agora com a questão da disciplina da cidadania também com algumas reservas e com alguns travões nessa questão quer dizer as coisas melhor ou pior tem-se feito as leis têm sido aprovadas e vemos que as coisas têm progredido e sim vemos por exemplo em 2010 nós tivemos um decreto de lei relativamente à não discriminação na doação de sangue e temos que andar 11 anos para a frente até vir novamente uma norma que esclareça então o que é que é preciso fazer para que efetivamente essa não discriminação de facto seja uma não discriminação não é? porque parece que afinal não chega a única simplesmente chegar e dizer existe a lei não, não então vamos explicar como é que a lei tem que funcionar portanto há aqui uma evolução que não é da noite para o dia não é? é como nós temos uma aprovação de uma lei relativamente ao casamento mas depois esquecemos que então ainda falta falar da adoção então essa lei só vem depois então vamos ter que trabalhar nisso as coisas infelizmente não são feitas num único dia e depois temos coisas como por exemplo tivemos agora tivemos um governo parado então se tivemos um governo parado o que é que nós não podemos fazer leis? não é? e então o que é que atrasa? tudo e as questões LGBT também não ficam não são exceção à regra não é? então também param então também para tudo não é? há esta questão de que é urgente as pessoas respirarem as pessoas terem as coisas é urgente é evidente não é? e nós temos nós temos uma lei de autodeterminação de género em 2018 que ainda anda aqui aos trambolhões e que não está perfeita é óbvio basta nós lermos o decreto de lei e nós vemos que ela não está perfeita houve alterações há lei que já tinha saído em já não me lembro quando é que foi peço imensa desculpa foi em 2011 houve alterações houve uma evolução evidentemente mas ainda não está perfeita ainda precisa de ser revista e ainda precisa de ser melhorada porque há coisas que ainda não chegam e ainda não não tornam as pessoas iguais como se costuma dizer não é? mas evidentemente nós pensámos o que é que foi feito em 16 anos epá não existia LGBTI Viseu não existia o movimento LGBTI Leiria e também não existiam os Bears on Motorbikes não é? eu gostaria de dizer aqui algumas coisas assim como vocês falaram acho que não vale a pena estarmos novamente a falar de como é que foi ou onde foi ou quem quem perpetu estes atos acho que é estar a remexer numa coisa desagradável e que já toda a gente tem conhecimento e quem não tem pode pesquisar na internet que não falta sempre de mostrar agora é importante marcar este dia eu conhecia a Gisberta pessoalmente não era amigo íntimo era conhecido da Gisberta mas para mim a importância que a Gisberta teve e este ato nos trouxe foi colocar a Gisberta como um ícone um ícone na luta contra a violência e a discriminação a que a população LGBT está votada digamos assim obviamente que nestes 16 anos conquistou-se muita coisa mas ainda existe muita coisa para se conquistar e para mim ela tem esse valor e vai ser sempre relembrada e nós vamos sempre assinalar o dia infelizmente o dia da morte dela como uma memória nesse sentido o que ela veio apressar digamos assim a sociedade apercebeu-se de que realmente a população LGBT as suas fragilidades e a necessidade de que os direitos sejam iguais para todos e para mim ela terá sempre essa importância como um marco nesse sentido e ele recuso-me e quando digo eu digo os vés recusam-se a esmiuçar digamos assim o que é que se passou eu costumo dizer muitas vezes apesar de não como eu disse apenas conhecer a Gisberta que foi daquelas pessoas desprezada em vida por todos e louvada depois de morta por muitos pronto cada um dá-lhe a importância que acha que tem que dar para mim ela tem essa importância é um ícone que marcou a necessidade de de apressar digamos assim leis que nos protejam contra este tipo de violências e este tipo de discriminações sim infelizmente infelizmente às vezes é preciso acontecer uma tragédia para as pessoas se aperceberem do que é da realidade que existe e a realidade que já muito marca imensas pessoas neste caso em Portugal porque foi preciso efetivamente a morte de alguém o assassinato de alguém e mesmo não só não estamos só a falar do governo estamos a falar da sociedade civil para a sociedade civil se aperceber que efetivamente algo estava a acontecer e que as pessoas não estavam a ser protegidas e isto é muito grave é grave nós temos que chegar a este ponto e chegámos ao ponto das pessoas efetivamente não serem todas iguais perante a lei e mesmo depois de que a lei exista as pessoas continuarem a não ser iguais isto é tudo muito bonito nós dizemos mas nós temos aqui uma lei uma lei que nos protege efetivamente nós temos uma lei que nos protege mas até que ponto é que ela nos protege são outros 500 sim há sempre pessoas que se reclusam e sobrepõem a opinião pessoal às pessoas neste caso das leis e que sempre que possam por acharem que existência aquela pessoa de alguma forma não é não é correta como se isso fosse possível negar a existência de alguém que tem sempre essa questão e põe sempre as suas crenças e as suas opiniões à frente da liberdade da liberdade das outras pessoas poderem existir e poderem se expressar como se expressam sim acima de tudo foi aquilo que eu disse é assim o que é que se passou sempre houve agressões sempre houve discriminação o caso de Gisberta o que fez foi trazer a público porque foi muito mediático essas agressões e essas discriminações ou seja tornou uma coisa quanto houve à distância deu visibilidade exatamente veio acentuar a necessidade de proteger estas pessoas e de proteger a população LGBT contra estas discriminações e estas violências porque elas sempre existiram e continuam a existir e infelizmente ela deu a cara às suas fragilizadas que continuam que estavam e continuam apagadas da sociedade em si exatamente é isso que eu estava a dizer para mim será para mim eu quando falo no singular falo pelos bears será sempre um ícone que nós iremos sempre relembrar por essa importância que nos trouxe essa visibilidade e essa necessidade de apressar a legalização e a aprovação de leis que nos protejam contra qualquer tipo de dados neste sentido é a importância que para mim a Gisberta tem e vai sempre ter claro sim e vai sempre ter e é importante as pessoas pensarem que assim nós vivemos neste preciso momento uma questão que se calhar a maior parte das pessoas não estavam à espera de atravessar várias questões em primeiro lugar vivemos há dois anos uma pandemia que se calhar muitas pessoas nem nunca pensaram que ia atravessar tão diretamente porque assolou o mundo inteiro e depois há poucos dias começámos a atravessar uma guerra na Europa e que não sabemos as repercussões que vai ter na sua totalidade porque não sabemos de que forma é que ainda vai afetar Portugal porque ainda está tudo em aberto como é óbvio e é aquilo que eu acho que as pessoas às vezes se esquecem isto é tudo tão frágil a nossa existência por si só é frágil as leis são frágeis e é evidente que as pessoas não podem andar constantemente a pensar que o mundo vai acabar amanhã é óbvio mas ao mesmo tempo acho que as pessoas se deviam interessar mais por aquilo que a judeia efetivamente não só o seu próprio umbigo porque o mundo é um bocadito maior do que isso mas os direitos que as assiste e o mundo que vai à sua volta porque é bastante importante as pessoas pensarem afinal que direitos é que eu tenho e que direitos é que as pessoas têm e porquê porque isto é tudo muito bonito mas nós pensámos que assim nós enquanto pessoas LGBT temos visto todos os dias no nosso país ataques à nossa existência falávamos à bocado do Tribunal dos Direitos Europeus João ajuda-me que eu não tenho aqui a cábula para dizer o Tribunal da Comissão Europeia exatamente uma das coisas que foi nomeadamente falada em julho foi porque houve um atentado aos direitos humanos relativamente às questões LGBT portanto isto pode andar para trás podem ser revocados as pessoas têm que pensar que nem tudo nem tudo está seguro mesmo em Portugal em que nós vivemos tão tranquilamente por assim dizer e as pessoas acho que têm que pensar um bocadinho começar a pensar que esta paz que nós vivemos tão duradoura pode não ser assim tão duradoura quanto isso e a começar a interessar-se um bocadinho mais sobretudo as pessoas da população LGBT começar a interessar-se um bocadinho mais daquilo que vai à sua volta o que é isto dos direitos que direitos é que têm e se efetivamente esses direitos chegam ou se é preciso algo mais pesquisarem um bocadinho mais e verem um bocadinho mais eu faço sempre este alerta porque eu acho que é extremamente importante as pessoas perceberem afinal que direitos é que têm lanço isto vejam é o TPC lá para casa vejam afinal que direitos é que têm e se chega as pessoas estão satisfeitas com isso é só uma questão sim e também é uma coisa viver em sociedade é tudo muito fixe mas daquilo que estamos a falar agora das leis e dos direitos de as pessoas tomarem isso como garantido a partir do momento em que tu tens a noção que as coisas não são garantidas e quiseres fazer algo para lutar por elas tu podes fazê-lo no teu no teu no teu círculo de amigos de família já falámos sim na ação diária na ação da comunidade nem que seja o mínimo que tu possas fazer que tu estejas disposto disposta dispostos individualmente a fazer já é bom o suficiente já é isso já é ótimo desculpa Jorge não ia só dizer porque é assim quando a gente pensa e esta guerra veio salientar isso é assim é como tu estás a dizer nada é garantido o que temos hoje amanhã pode não ser basta a gente pensar no povo ucraniano que se deitou num dia e tinham empregos e tinham casas e tinham a sua vida organizada e tinham dinheiro e tinham tudo e no dia a seguir não tinham nada tinham a roupa no corpo e estavam a fugir para um país completamente estranho sem carro sem casa sem trabalho sem nada e para já ainda vão tendo meios para se alimentar e meios de subsistência porque ainda têm algum dinheiro posto de parte mas daqui a uns dias se esta guerra durar essas pessoas não vão ter nada e se essas pessoas não têm nada disto também não têm os direitos porque assim estão num país em que os seus direitos provavelmente não serão reconhecidos é tudo muito fugaz é tudo muito fugaz e quando eu às vezes ouço as pessoas dizer ah mas para que é que eu vou às marchas mas para que é que eu vou ser ativista mesmo por causa disso é uma questão de privilegio se calhar há quem não precise de olhar para a sua vida e para os seus direitos e pensar nisso e questionar porque se calhar nunca ninguém questionou é possível as pessoas têm de ter um pensamento global mas já sabes João que é assim eu talvez pense porque eu ainda sou de uma época em que não tinha direitos nenhãos eu sou de uma época em que ser homossexual ainda era crime não é? eu cheguei a ver agressões e cheguei a ver a polícia os agentes da autoridade a fazer o que queriam eu as apetecia porque os homossexuais não eram pessoas eram criminosos eu estou a falar de vários aqui do Porto tipo o Kielts e o Bustos em que entravam as rusgas policiais e que as pessoas eram humilhadas eram tratadas abaixo de de cão digamos assim por isso se calhar eu penso muito naquilo que conseguimos estes anos todos e penso o quão fugaz isso é hoje temos estes direitos amanhã podemos não ter estas novas gerações felizmente felizmente já nasceram com muitos direitos assegurados mas esses direitos amanhã podem ser rebolgados e as pessoas ficam sem nada novamente por isso é que é importante é importante as pessoas participarem e às vezes perguntam porquê que eu continuo no ativismo mesmo por causa disso sim e até porque há uma coisa bastante importante que é porquê que continuas no ativismo porque se calhar há direitos que para trás já estão já foram conquistados independentemente de poderem ser rebolgados ou não mas há aqui uma questão bastante importante e para a frente que direitos é que as pessoas têm não é e o que é que e o que é que são os lares por exemplo porque toda a gente bah esperemos não é porque pronto não se sabe dia da manhã mas que toda a gente ultrapassa a barreira dos 80 esperemos com bastante saúde uns com mais saúde umas pessoas com mais saúde do que outras infelizmente pronto mas isso também teve a ver com as vivências da juventude a gente sabe que às vezes não nos portamos lá muito bem não é mas e quando fomos para um Lara não é e os casais podem estar juntos e vamos ter que fazer novamente o coming out ao bocado estávamos a falar daquela questão da necessidade há dois temas que têm dois temas que têm vindo muito a baila mesmo a SIG e outras associações que têm trazido que é a questão dos direitos das pessoas trans e a questão dos direitos das pessoas idosas LGBTQIA+. e as pessoas LGBTQIA+, que neste momento são idosas são pessoas que lutaram por os direitos que neste momento nós temos reconhecidos e são pessoas que estão a ver os seus direitos a não serem reconhecidos como tu estavas a dizer há pessoas que vivem em casal e que quando vão para uma instituição de terceira idade são separadas porque não podem estar juntas e têm que voltar para o armário e virem as suas vidas invalidadas há muitos direitos ainda para reconhecer e essas pessoas também não podem esperar porque essas pessoas muitas delas têm 70 ou 80 anos não podem esperar 30 ou 20 anos para verem os seus direitos reconhecidos porque nessa altura já não vão estar cá e até que ponto é que as pessoas nos lares estão preparadas para a preparação relativamente às questões LGBT relativamente às pessoas trans por exemplo não é? Não estão não estão assim começa e assim outros coetivos começam a fazer um trabalho nesse sentido mas ainda estamos mesmo ainda nem sequer vou dar o exemplo das plantas ainda somos uma semente metida à terra ainda nem sequer começamos a germinar quando a gente pensa no nosso país não é? que não é muito grande mas pronto neste sentido é parece que é gigantesco neste sentido chegar a todo lado e dar formação a toda a gente e ser inclusivo ainda há muito trabalho para fazer até chegarmos a árvore como eu costumo dizer ainda estamos na parte da semente que começa a germinar porque estamos 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 e vê-se e vê-se isso a cada dia que passa há formação dentro das forças policiais há formação a nível do ensino da educação dos profissionais da educação mesmo da parte da auxiliar da educação mas e da parte de 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 lares há formação as pessoas têm formação dentro da área da não discriminação é essa a minha a minha questão é essa parte está a ser lembrada pois não sei não posso afirmar-se ao não não tenho conhecimentos para isso também não mas era importante ser claro sim sei que existem alguns coletivos que estão a desenvolver trabalhos nesse sentido sei que a Opus em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa fez um trabalho nesse sentido em Lisboa e nas áreas circundantes sei que a SIG tem falado sobre estas questões agora dados concretos e informações concretas não tenho por isso não vou pronunciar sobre isso acredito que esteja a desenvolver esforços nesse sentido para dar formação a essas pessoas para chegarmos cada vez mais longe para sermos cada vez mais inclusivos e para que estas discriminações acabem não é? há muito trabalho ainda para fazer isso acho que temos uma boa oportunidade em Portugal para reconhecer essas realidades consensos mas parece que mais uma vez parece que as pessoas LGBT não chegam não passam dos sei lá dos 60 anos é como se de repente deixassem de existir porque é um assunto tão tabu e que não se fala e que não não há parece que não há respostas porque isto é um problema parece que as pessoas voltam outra vez para dentro do armário mas eu vou mais longe sabes Ana eu vou mais longe é que não é só as pessoas idosas LGBT ok nós aqui estamos a abordar a pessoa LGBT mas eu acho que é assim a partir do momento que tu atinges uma determinada idade é como se a tua vida e a tua vivência não fosse válida passas a ser lixo e é muito errado nós que somos ativistas LGBT se a gente olhar para trás a gente tem que valorizar e louvar o trabalho de todas estas pessoas que nos antecederam claro com as pessoas que neste momento precisam de ser polêmica nós já estamos aqui a falar a fazer este direito e nós só fazemos marchas e nós só temos estes direitos porque essas pessoas deram a cara porque essas pessoas voltaram por isso nós temos acima de tudo que os louvar e tentar lutar pelos direitos deles porque eles também voltaram pelos nossos mas parece que é quase ok chegaste aos 60 anos ou aos 50 anos e já não és válido sim é errado quando a gente vê as culturas asiáticas e na nossa sociedade em geral ainda temos muita dificuldade em olhar para uma pessoa que não seja que não seja propriamente produtiva que não tenha um trabalho que não tenha uma vida ativa portanto temos muita dificuldade em perceber olhamos para aquela pessoa como se já não fosse pessoa como se já fosse um um fardo aquela pessoa já não é produtiva já não é independente é a sociedade em si tem uma percepção de qual é que é a idade útil de uma pessoa é como se a vida acabasse ali a sociedade exatamente sim e desvalorizamos automaticamente as pessoas que chegam se calhar a uma certa idade porque as pessoas não podem gostar a sua reforma não é as pessoas não podem por algum motivo ter que se reformar mais cedo as pessoas não podem ter dificuldades em termos de saúde portanto parece que chega ali a um ponto da vida uma questão bastante importante que é a discriminação sim vamos chamar a coisa pelos nomes porque é uma realidade não é e eu até vou mais longe existe um padrão pré-concebido na mentalidade social de que a pessoa chega a uma determinada idade e já não tem sexo se tu falares com uma pessoa qualquer uma pessoa de 60 anos 70 anos não tem sexo para quê? já não precisa sim e é um erro as pessoas continuam a ter sexo até morrerem podem não ter tão frequentemente o sexo pode ser diferente mas as pessoas continuam a ter relações sexuais mas se a gente perguntar a alguém ninguém quer imaginar o seu pai ou a sua avó a ter sexo não e é também mas o sexo vai ser sempre aquela questão de tabu porque é aquela velha história de que o sexo só serve para reprodução mas sabes o que é errado é que é assim é um bocado por esse prisma que as coisas são vistas por aí mas pensa assim é assim tu és um casal cis, heteronormativo e vais para um lar e ficas num quarto de casal mas depois tu és um um casal pessoas LGBTQIA+, és obrigada a ser é estourado porquê? já não há sexo já não há não necessitas demonstrações de carinho mas lá está eles até podiam mas as pessoas esquecem essa intimidade do companheirismo também serve muita coisa e as pessoas chegam para além de quando necessitam de ir para um lar não deixam de ter relações não deixam de ter a companhia ou não deixam de ser casais sim mas para além de de que podem ter relações ou não ou ora pensa assim eu penso eu penso em mim eu penso em mim em mim e no meu marido eu se um dia eu espero não necessitar mas se um dia necessitar de ir para uma instituição eu não quero dormir separado do meu marido eu não quero estar privado de demonstrações de afeto com o meu marido se eu vou ter sexo ou se não vou ter sexo não é ou seja ninguém tem nada diz respeito a ninguém exatamente isso é uma coisa entre vocês agora eu não quero é ser discriminado porque chega lá um casal cis-heteronormativo e tem um quarto de casal e podem dormir juntos e eu que como sou uma pessoa que sou casada com uma pessoa do mesmo sexo sou obrigada a dormir em quartos separados isso é que eu não quero mas se não lutarmos para isso é uma coisa que pode acontecer infelizmente exato e está a acontecer não é pode acontecer está a acontecer há dados para isso há estudos feitos por algumas associações que relatam mesmo situações verídicas que acontecem diariamente inclusive eu li um relato em que a pessoa era obrigada a tratar o seu companheiro no feminino para não chocar os restantes utentes do lar ou seja a pessoa em vez de referir o meu companheiro ou o meu marido tinha que dizer a minha companheira ou a minha mulher e portanto separando as pessoas ninguém associava que seria um casal exatamente isto é de uma violência psicológica gigantesca é só ridículo é só enfim por isso há muita coisa mas vamos em frente não o em frente é mesmo isso porque e isso é que é o que está para a frente não é porque estamos aqui pessoas de várias idades umas mais jovens do que outras portanto temos aqui todo um salto geracional mas o que está para a frente é exatamente isso Jorge e é isso que eu acho que às vezes as pessoas pronto e é normal as pessoas mais novas não pensarem já nisso não é mas isso é o futuro que reserva às pessoas portanto isso é uma preocupação que as pessoas deviam ter em conta e é um direito que as pessoas deviam lutar agora desculpa interromper-te mas lembrei-me de uma ideia antes que eu me esqueça vou lançar aqui um desafio aos coletivos e às organizações das marchas façam por favor uma aula onde englobem e homenageiem as pessoas que vos antecederam eu sei que já houve uma iniciativa dessas julgo que foi em Lisboa na marcha de Lisboa mas nunca mais se repetiu porque é que as marchas do país inteiro não têm uma aula dedicada às pessoas séniores às pessoas que os antecederam às pessoas com mais idade de maneira a homenagear o trabalho que eles fizeram para nós estarmos ali a marchar era uma ideia gira porque muitas vezes as pessoas séniores não participam nas marchas porque não se sentem bem-vindas mas se forem convidadas se calhar até é bom e era bom e era uma prestar uma homenagem a essas pessoas existem pessoas séniores LGBT que há mais em todo o país e de certeza absoluta que se forem convidadas além de não se sentirem tão isoladas e postas de parto era uma maneira de as homenagear por isso olha fica aqui o desafio fica a dica sem dúvida fica a dica muito bem estamos a chegar até entretanto à época das marchas algumas até já foram anunciadas estou-me a lembrar agora por exemplo da de Santarém que foi se não estou em Erronte ontem é anunciada para 24 de setembro num sábado e sei que mais uma ou outra já foi também eu julgo que a do Porto também já está com data marcada de Santarém eu por acaso também vi nas redes sociais a Mons Publico a de Coimbra já se sabe quando é que é porque é sempre em dia fixo mas não me lembro assim de mais nenhuma não sei se a Luzola também já tem data marcada estas pelo menos são as que eu sei sim são as que já estão mais divulgadas sim sim portanto sim Malta foi muito bom falar com vocês todos e sabemos que ainda temos muito que lutar contra a discriminação após estes 16 anos 16 anos e não só porque a luta contra a discriminação já existia muito antes de este crime horrendo no entanto este crime vem reforçar a importância e a necessidade da luta ser cada vez maior e de continuar porque lá estão os direitos não são assegurados a qualquer momento podem ser apagados revogados ou revogados portanto e é por isso é que precisamos é precisamos da vossa ajuda é por isso é que o ativismo ainda tem que continuar porque os direitos humanos não são assegurados em todas as partes no mundo é por isso que ainda continua a haver guerras que aniquilam direitos humanos e a existência de populações e não podemos deixar que isso aconteça nós temos que ter um pensamento global e não acharmos que por estarmos em Portugal e não sermos discriminados diretamente não quer dizer que não aconteça no paíszinho ou não aconteça ou não nos possa acontecer outra vez a nós da minha parte quero agradecer a todos os meus colegas que estiveram aqui e às minhas colegas obrigado também a quem esteve lá em casa a acompanhar e a quem vai ver porque isto vai ficar disponível também no Facebook e mais tarde no Youtube de LGBT Viseu obrigado e beijinho a vocês todos eu queria agradecer-vos o convite obrigado por este convite foi assim uma estreia aqui no centro de cenas um de muitos obrigadíssimo e o resto de um fim de semana a todas as pessoas que estão em casa a ver-nos e a vocês também da nossa parte obrigada a todas as pessoas que nos viram vejam os links não se esqueçam há vigílias a acontecer não se esqueçam se puderem amanhã em Marinha Grande em Liria segunda-feira em Viseu e em Lisboa se eu não me enganei vejam os links há várias manifestações agendadas podem ajudar podem participar podem dar mais visibilidade sejam ativos na sociedade Obrigada Obrigada e até ao próximo episódio Obrigada esqueci-me dessa Até à próxima